Música Resumo de Malhação Conteúdo retirado do site G-Show 3 de junho segunda-feira Gói se recusa a contar o que sabe sobre o caso de Zé Carlos para Marco Rita teme não cumprir as exigências da juíza até a audiência Anjinha e Kleber namoram na frente da escola Neide avisa Raíssa que Rita ficará com a vaga de Marim no colégio Serginho divulga uma foto de Rita com Guga e Felipe se incomoda Lígia e Joaquim se emocionam com Nina Jaqueline pede ajuda a Bill para encontrar sua irmã César liga para Vania Raíssa e Jaqueline implicam com Anjinha Meg discute com Guga na frente de Beto Martinha fala mal de Rita para Felipe Bill encontra uma foto de Melina e mostra a Jaqueline Madureira não gosta quando Marco avisa que irá à roda de rep Regina procura Rita 4 de junho terça-feira Madureira discute com Marco Felipe se incomoda com o beijo de Martinha Serginho convence Rita a contar para Guga que Regina procurou Felipe não gosta de ver Rita na rua com Guga e Serginho Daniel e Tatou implicam um com o outro na ONG Kleber encontra Marco Max critica Regina por acreditar em Rita César expulsa Karina de seu quarto no hospital Vania decide contar para a filha a verdade sobre seu relacionamento com César Karina descobre sobre Jaqueline na recepção do hospital Max culpa Regina pelo comportamento agressivo de Guga Karina vai à casa de Vania Madureira vê Anginha e Kleber namorando E provoca Marco quando o policial se insinua para Carla Camelo reclama da presença de Guga na roda de rep 5 junho quarta-feira Serginho discute com Camelo Vania confronta Karina Anginha esconde Kleber quando Marco aparece Rita pede ajuda ao gerente da loja que trabalha Sai o resultado do simulado e Camelo se preocupa com Raíssa Lara tenta subornar Rita Jaqueline se irrita ao saber da visita de Karina Peixoto vê Anginha no Baixadas e a Lesta Marco Carla e Rita estranha que Raíssa não queira tocar violão Lara comenta com Lígia e Joaquim que Felipe ainda pensa em Rita Max e Regina não se conformam com o suposto namoro de Rita e Guga Margarida acaba com a discussão entre Serginho e Camelo Rita começa no colégio e explica para Neide que precisa ter horários diferentes na escola Martinha disfarça a irritação com o descaso de Felipe Lara procura o gerente da loja em que Rita trabalha 6 junho quinta-feira Marquinhos fica interessado em Rita Marco manda flores para Carla e Madureira se enfurece Rita sofre uma retaliação de Marquinhos Tiago inventa uma rifa para vender o violão de Raíssa Jaqueline, Anginha e Camelo exigem que Neide tome uma atitude contra Marquinhos Tiago mente para vender as rifas e obriga Cleber a fazer o mesmo O gerente da loja ameaça demitir Rita Lara garante a Lígia e Joaquim que Rita não cumprirá a ordem dada pela juíza Um assistente social e uma psicóloga chegam ao colégio Jaqueline discute com César Peixoto investiga a venda de rifas pelo bairro Karina encontra Jaqueline no quarto de César e as duas se desentendem Daniel aconselha a Madureira Rita desabafa com as amigas que não sabe se conseguirá continuar na escola O gerente da loja garante a Lara que Rita será demitida 7 junho sexta-feira Lara entrega o dinheiro do suborno ao gerente da loja Peixoto prende Cleber Raíssa impede Tiago de vender mais rifas Cleber conta para Marco que trabalha para Tiago Carla devolve o dinheiro de todos que compraram as rifas Bill exige que Tiago faça o sorteio das rifas Rita conta para o defensor público que Lara chantageou Marco prende Tiago e Carla vai com eles até a delegacia Felipe tenta falar com Rita Anjinha tem uma ideia para Jaqueline conhecer Milena Daniel leva Jaqueline até a casa de César Madureira discute com Carla Meg faz um pedido inusitado para Beto Raíssa reclama de não conseguir se desfazer do violão O assistente social e a psicóloga chegam à casa de Carla Jaqueline procura Milena e faz uma descoberta impactante Rita é demitida Música Música Música